Nós estamos preparando para a volta de Exua, certo? E nós queremos, nós velhos, mais velhos, queremos nos renovar na mocidade do Espírito. Mas também queremos que treinar, preparar uma nova geração da Torá, amigos e salvos de Exua. E essa geração que nós estamos a cada sábado profetizando, lembra que a gente chama as crianças, ora aqui, ora, 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 não é? Você que nos visita hoje, o nosso culto principal é às dez da manhã, sábado. E aí nós estamos profetizando a palavra, não é? Para que essas crianças sejam bem-sucedidas, prósperas, que eles não desviem dos seus caminhos quando chegarem à faculdade, quando arrumarem o emprego, não é? E que eles sejam, que eles sejam uma oração que sabe preservar, sabe dizer não ao namoro, não ao namoro de julgo desigual. Irmãos, tem que falar isso mesmo. Que a palavra fala, nós vamos falar hoje sobre amizade, sobre amigo. Mas olha, não há como ter um amigo em julgo desigual. Amigo não. Você pode ter um conhecido, um parente, não é? Uma pessoa que você até admira, mas amigo não. Nós vamos ver a palavra hebraico, amigo, é muito profunda. E eu quero hoje dizer que essa geração vai dizer não ao julgo desigual. Ah, Rabino, vou te apresentar meu namorado. Ele é crente? Não. Então não precisa nem me apresentar. Eu faço questão de não conhecer. A não ser que, estou vendo ali irmãs que me fizeram isso, eu perguntei para ela, eu perguntei, ele é crente? Ela disse, não, então traga ele aqui. Está ali sentada a Ana Laura, que aconteceu isso quando ela casou. Eu falei, mas se ele não converter, eu não te caso. E está aí, naquela noite, não é? Fábio está aí? Fábio está ali. Bom, então acontecem essas coisas, mas não vai seguir ela, não. Uma geração jovem que diz não ao sexo fora do casamento. O irmão falou, olha, desculpa, é retrógrado, não está usando isso mais. Tá, a palavra de Deus não fica velha. Então isso vale. Olha, eu falo, quem preserva-se para o casamento, casa-se bem casado. E eu sou testemunha disso. Nesta casa tem casado jovens assim. Os meus filhos casaram assim, entendeu? E assim eu creio que eles o fizeram, porque honraram, e o Senhor tem honrado. Casamentos saudáveis, casamentos seguros, fortes, não é? Dizer não às drogas, aos vícios, aos falsos amigos. Isso tem que começar agora, não é? Tem que começar agora. Dizer não às drogas, aos vícios, não é? E eu, quando era estudante de engenharia, a maconha corria dentro da minha sala. Mas eu não tinha a palavra de Deus, mas eu tinha um princípio de um bom ex-seminarista. Eu falava, nisso eu não pego. Porque se eu pegar nisso, isso pode tirar o meu futuro. Pode me tirar a minha capacidade, tirar-me do caminho que eu quero trilhar. Nem pensava em ser crente, nada disso. Mas a gente sabia pela intuição, isso não é bom. Isso não é bom, isso é um vício, isso vai me prender, eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado. Também dizer não à fofoca, à calúnia. Eu falo isso aqui para esta casa, não julgue ninguém. Agora corre boatos aí da minha pessoa. Irmão, olha para mim. Fale olhar para mim, o jeito que você quiser olhar. Interrompe essas calúnias, interrompe esses boatos. Não julgue. Não julgue ninguém, não julgue. Irmãos, tem gente fazendo acepção, julgamento e só estraga. Então são coisas não verdadeiras. Então confie naquele que está no comando do rebanho. Seja uma geração perseverante, uma geração eficaz e eficiente. Vocês podem me dizer qual a diferença de eficácia e eficiência? Hein? Ser uma pessoa eficaz, uma pessoa que faz bem feito, que conhece, que executa uma boa tarefa. Ela pode executar uma boa tarefa e ser uma boa pessoa, mas não ser eficiente. Eficiente é quando você tem a eficácia, mas é eficiente, ou seja, produtividade. Tem que produzir frutos. Então, por exemplo, se eu tenho uma faca super amolada e descasco uma laranja sem feri-la, eu sou muito eficaz no descascar uma laranja. Meu pai sempre fala, se laranja é feri-la, eu jogo longe, ele não pode ferir, para chupar a laranja. Então era aquela mania antiga de descascar a laranja. Agora, se eu faço uma laranja por hora, eu posso ser eficaz, caprichei no descascar a laranja, mas se eu faço uma por hora, eu não sou eficaz. Agora, se eu conseguir fazer 60 laranjas por hora, eu sou eficiente. Ali, desculpa, eu sou eficiente. Então, eficiência está ligado com a produtividade. Então, essa geração de hoje, ela tem que ser eficiente. Nós vamos falar de amizade. Você tem que buscar gente perseverante, eficaz, eficiente, gente dinâmica, gente inteligente. Diga, inteligente. Eu preciso ter amigos inteligentes, não é? E gente que vai buscar a sabedoria divina. João 15, 14, Yeshua diz, Vós sois meus filéus. Filéus aí no grego é amigo, não é? Yeshua chamou, vós falando para os apóstolos, vós sois meus amigos. E João 15, 13, fala que um amigo chega a dar a vida pelo seu amigo. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre amizade. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Filipenses 2, todo mundo, Filipenses 2, no versículo de 1 a 13. Vamos ler devagarzinho, uma mensagem da noite. É gostoso ler a palavra de Deus. Diga, é gostoso. Me traz bênção. E eu quero ler bem devagarzinho com você. Filipenses de 1 a 13, diz assim, Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito Santo, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, compreentai a minha alegria, o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si. Olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou-se igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E aí ele fala que, achado na forma de homem, humilde, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, Yeshua, se dobre, que nós cantamos aqui, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra debaixo da terra. E toda língua confesse que Yeshua é o Senhor para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação, ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos debulhar isso aqui rapidamente. Eles nos dão ótimos princípios. Se estamos em Cristo, temos motivação para exortar, ter comunhão, afeição e compaixão. Olha que bacana. Ele exorta, corrige, mas com amor, com compaixão. O Salmo 89 fala que a justiça divina, o trono de Deus está assentado em quatro pilares, quatro cadeiras, quatro pernas da cadeira do trono. E ele fala lá que o juízo, o juízo tem que vir com a misericórdia. Então, se um juiz federal, um juiz de direito vai julgar, ele não pode julgar 100% pela lei, ele tem que julgar com o coração. também, porque a lei erra, mas o coração adestra, corrige ou alivia a pena com o coração. Então, são segredos que a gente aprende, não é? Então, a gente vê no corpo de Cristo, como é fácil falar mal dos outros, como é fácil falar mal do rabino, não é? Falar coisas, calúnia, não é? Julgar, condenar uma pessoa, outra pessoa, mas eu vejo que ao mesmo tempo que a pessoa corrige, exorta, tem comunhão, afeição, ela vem com compaixão, não é? Então, é necessário a gente ter esse amor, essa compaixão. Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Então, se você vai arrumar um amigo, infelizmente você pode arrumar um amigo, ou felizmente também, que pense bem diferente de você, mas não muito, não muito, porque se ele é completamente diferente, o que você vai ter em comum com ele? Então, também, a Bíblia também, ah, porque os direitos humanos, você não pode ser intolerante com ninguém. Tá bom, concordo com os direitos humanos, não posso ser intolerante. Mas não quer dizer que eu tenho que andar com ele, não é? Não é verdade? Não quer dizer que eu tenho que ser um com ele, não? Então, eu tenho que seguir a Bíblia. Eu não estou muito preocupado agora com o que os direitos humanos falam. Eu tenho que, é o que a Bíblia fala, eu tenho que me preocupar por tanto, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Então, quando pessoas, que é seu amigo, amam coisas tão diferentes de você, fica uma coisa, não dá um casamento, não dá uma comunhão, não dá algo perfeito. Nem estou falando em casamento, mas isso se aplica ao casamento. Por exemplo, um só espírito, não é? O que é só um espírito? Não quer dizer, é, espírito pode ter opinião diferente, mas eu sou um com aquela pessoa, ele pode pensar diferente de mim, mas eu sou um, eu visto a camisa dele, não é? Nós estamos alinhados no mesmo espírito, ou seja, eu sirvo a Cristo, ele serve a Cristo. Aí já é um. Podemos pensar diferente, podemos ter doutrinas um pouquinho diferentes, mas o espírito é o mesmo, não é? Uma só atitude, não é? Uma maneira de agir, sem egoísmo, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, esse que é o verdadeiro amigo, cuide-se do interesse dos outros. Yeshua dá o exemplo que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana, diz aqui esse versículo. E depois ele termina a frase dizendo, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Quando eu era recém-convistido numa igreja batista, aliás, eu já era de uma comunidade evangélica, já tinha saído a batista, eu fui fundador dessa comunidade. Não, eu posso falar, isso não é segredo, não. Eu fui fundador da Zona Sul de Belo Horizonte, com mais três colegas, nós fundamos a Zona Sul, começou no colégio estadual, a gente alugava o colégio e no domingo fazia os nossos cultos no auditório do colégio estadual de Belo Horizonte. Lá começou a Zona Sul, depois que fomos para a Zona Sul. Então, eu fui um desses fundadores. E uma vez lá eu preguei essa palavra e disse que a salvação se desenvolve. Ora, se ela desenvolve, porque é um processo, então é natural a pessoa nascer na fé e depois vai desenvolvendo a salvação com temor, o que é isso? Temor, obediência e tremor, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aí eu preguei isso lá, os três colegas me levaram para o banheiro da igreja, e me deram uma exortação, quase um exorcismo, tirando o espírito de heresia que estava em mim, porque eu disse que salvação se desenvolve. E eles falaram, salvação Deus dá a quem quer. Eu falei, não é assim, Deus te dá o convite. Agora, quem vai desenvolver e fazer a semente da fruta é você. Ele já pôs a cruz para todo mundo, mas nem todo mundo que tem a cruz é salvo, porque vai depender. Gente, eu com essa mentalidade de engenheiro entendi isso facilmente, mas os filósofos, os teólogos, é difícil entender isso. Então, eu vejo, e hoje, 28 anos depois, 25 anos depois, eu vejo, foi a maior coisa que o Senhor me revelou naquela época, não é? Tive que confessar publicamente que eu errei na doutrina, mas não errei não, eu estava certo. Hoje a gente vê, quanto nós já crescemos em fé pela Torá. Quantas coisas a Torá nos abençoa, desenvolvendo a sua salvação, cada dia mais, cada dia em uma área, não é? Então, pelo fato de eu aceitar Yeshua, eu aceito pela fé, nasço de novo, no minuto. Mas salvação leva a vida inteira. Eu vou convergindo, eu vou transformando a imagem de Cristo, de Yeshua, paulatinamente. Deus é misericordioso. Já pensou, se você é recém-convertido, tem que ser como Yeshua? Não consegue. Então, ele vai devagarzinho, ele larga mentira, ele larga aquelas más atitudes, aquelas más amizades. É um processo. E eu falava com meus filhos, larga essa amizade, essa amizade não serve. Aí ele largava, não, papai, a amizade é boa, mas não é. E aí a pessoa vai experimentando. Isso que é experimentar a salvação, ele vai vendo o poder da palavra de Deus. Filipenses 2,14 diz assim, façamos tudo sem murmuração, nem contendas para tornar-se puros e irrepreensíveis, mesmo no meio de uma geração corrompida e depravada. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, depravada, mas nós temos que ser luz nessa geração. Yeshua disse, vós sois a luz do mundo. E eu lembro também desse negócio de amizade que a Mostra Estreis fala, como caminharão juntos se não tem a mesma doutrina, se não há uma convergência, se não há um mesmo pensar. Então, meu irmão, comece a rever suas amizades. Se não encaixar nos seus princípios, saia fora. Para que você fica aí perdendo tempo? Estão mais com a sociedade comercial. Aí é pior ainda, não é? E lá a palavra fala que nós vamos resplandecer com luminários no mundo. Yeshua falou, vós sois a luz do mundo. E lá ele fala, vocês brilharão como estrela no universo. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Você brilhará. Ou melhor, você já brilha como uma estrela do universo. Firme na palavra da vida. Estou alegre. Me regozijo com todos vocês e vocês comigo também. É o que diz a palavra. Bom, vamos então ver no hebraico. Diga, hebraico. Quais são, isso é uma pesquisa do senhor Marcelo. Não quer dizer que eu sou o rei da verdade, não. Pode ser que existam mais palavras. Não é? O meu hebraico é um tanto limitado. A primeira palavra que eu achei no hebraico é a palavra makar. Diga, makar. Makar é um tipo de amigo. Na Bíblia aparece várias citações como Gênesis 42 quando José reconheceu seus irmãos, Ruth Comboaste. Aparece muitas vezes essa palavra makar como amigo. Essa palavra amizade, já que nós estamos querendo escolher amigo, é aquele que te reconhece, te dá atenção, te atribui honra. Irmãos, uma amizade para ser verdadeira, a pessoa tem que te reconhecer. reconhecer. Ele tem que dizer você. Agora, tem que pensar como você também, tem que ter um pensamento em comum, porque se for totalmente contrário, você não tem uma comunhão com ele, você não tem um julgo igual com ele. Então, pessoa que te respeita, pessoa que te dá atenção, então, esses verdadeiros amigos são que dão atenção para você. Se ele não te respeita e não admira você, ele não é seu amigo, porque todo amigo admira o amigo. Não é verdade? Então, comece agora o para-casa dessa palavra é pôr hoje aqui e agora uma lista de amigos e começar a marcar se ele preenche o requisito ou não preenche. Se não preenche, você vai marcando. Às vezes, você acha que é amigo. Você quer saber um erro que eu cometo sempre? Achar que amigo de infância é amigo de hoje. A maior decepção que eu tenho na minha vida é encontrar com amigos de infância, de rua ou de colégio e achar que ele está pensando da mesma maneira. Teve um amigo meu que era meu amigo mesmo, era um árabe. Não posso falar o nome dele aqui, embora eu sei que ele não está assistindo. E aí ele me descobriu na internet, falou assim, você foi o Marcelo que estudou no seminário São Clemente em Congonhas de 66 a 69 e tal? Falei, sou eu mesmo. Ele falou, bicho, eu sou o fulano, pôr, você lembra que você tirava espinha em mim e eu exprimia os seus cravos? Porque era amigo, era colega de seminário, eu falei, você está com um cravo feio aqui, isso eu exprimei, que era liberdade. Você lembra que nós tínhamos o mesmo meião, a mesma chuteira, nós compravamos aquela chuteira tal e ceca e tal. Você lembra que nós jogávamos jogo de botão, bolinha de gude, foi falando aquilo. Você lembra que nós roubamos uma galinha do padre? E começou a relembrar, nós comemos uma galinha, rapaz, tanta fome, comemos uma galinha. roubamos a galinha, assamos ela no meio do mato, comemos uma galinha. Então, ele começou a lembrar e de repente, ele falou assim, mas vem cá, eu te vi com que pá, numa igreja, você entrou nessa fria. na mesma hora, eu falei, não tem nada em comum comigo. Ele falou assim, eu já estou no meu quarto casamento e você? Eu falei com ele, com uma, aí ele escreveu, mas que falta de criatividade. Aí eu respondi para ele, não fulano, é excesso de criatividade, ficar com a mesma mulher há 40 anos, é só um milagre. é uma criatividade, é um sinal de inteligência superior. Aí eu vi que não tinha nada a ver comigo e eu nada a ver com ele. E aí eu encerrei a amizade. Nem respondi mais os e-mails. Alguém já teve essa experiência? Então, é muito comum isso. por quê? Ele passou a não me dar atenção, não me admirava, não me respeitava o que eu penso, não me atribuía o ano e uma, então, pouco me reconheceria como amigo, não é verdade? Então, vocês vão ver como a amizade nasce, vive e morre. Pode acontecer. Ideal seria que ela não morresse. Não é? Outra palavra que aparece para a amizade é a palavra rá. Vem do verbo rea. É a raiz de roe. O que é roe em hebraico? Pastor. Então, o verdadeiro amigo, ele pastoreia, ele apacenta, ele te alimenta. Pô, tem um amigo que só quer pedir, só quer levar vantagem. Então, não é seu amigo, ele é um conhecido, ele é um colega. Colega não é amigo, porque o amigo, além daquelas atribuições lá em cima, ele tem que te reconhecer, te dar atenção, te atribuir honra, te respeitar, admirar você. Um amigo admira o outro. E além do mais, ele preocupa em pastorear você. O que é pastorear? Alimentar você. Esse alimentar não é físico. Alimentar com princípios, com coisas espirituais, concorda comigo? Concorda comigo que às vezes nós queremos um ombro para chorar? Hein, irmãos? O verdadeiro amigo dá o ombro para o outro chorar, chora, chora. Eu tenho um amigo aí que foi de infância, foi de colega de ginásio, e ele é meu amigo até hoje, ele me chama para fazer uma sauna com ele. Vamos fazer a sauna. Aí quando acabamos a sauna, nós vamos para um lugarzinho para comer uma pizza, uma coisa assim, um filezinho apalido. E aí eu viro para ele e falo assim, como é que você está? Ele vai e chora as mágoas dele. E você? Ih, rapaz, eu estou isso, isso, né? Então, na verdade, o que nós fazemos? Um dá alimento para o outro, um vai pastorear o outro, né? Por exemplo, ele nunca mudou de emprego sem me consultar. E sabe quem foi minha primeira ovelha que eu ganhei peixe? Ele. Falei com ele, eu converti. Aonde? Vem cá na minha casa que você vai ver meu grupinho. Era ali na Funchal. Era eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e uns dois vizinhos. E ele foi. Ele foi, mas ele é muito crítico. Eu falei com ele, eu não quero que você vá na minha casa. Você é meu amigo, sempre foi. Mas agora, eu só quero que você vá numa reunião de oração, se o Espírito Santo mandar você ir. Se você não for de Deus, não vá. Falei, o que é que eu faço? Eu não sei o que é isso. Eu falei, você tem que orar, tem que rezar, orar, o que você quiser chamar. Aí um belo dia, ele apareceu lá com a mulher. Depois de uns dois meses que eu convidei, falou assim, eu estou curioso para saber, o que mudou a sua vida? Aí ele foi. Nunca mais ele saiu. Eu sinto muito que ele não está aqui. Infelizmente, não comunga. É só coisas que separam. A doutrina é tão forte que a pessoa não consegue entender a restauração. Então, ele é crente, muito fiel ao Senhor, mas tem aquela visão mais religiosa, não é? Do protestantismo, não da visão da restauração. Mas nós nos alimentamos, claro, somos amigos, não é? A outra palavra para ser amigo é o mereia. Diga, mereia. Não é? Diga para o seu vizinho, você é meu mereia, ou minha mereia, você é minha mereia. O que é a mereia? A mereia vem da palavra que te ama de verdade. É aquele que veste a sua camisa. Por quê? Porque o macar, ele te conhece, dá atenção, te respeita, admira, não é? Ele, 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 ele te alimenta. Mas, será que ele veste a sua camisa? Eu acho que essa expressão em português, eu fui falar isso na França, ninguém entendeu, vestir a camisa, porque aqui é uma expressão, fulano veste a camisa do outro, não é? Vestir a camisa, o cara é realmente seu, por que que ele vestir a camisa? Porque ele joga no seu time. Eu gosto de ver aqui, quem são minhas ovelhas amigas, e quem são minhas ovelhas não amigas. Eu distingo rapidamente, não quero julgar ninguém. Rabino, eu ouvi uma calúnia de vocês, sabe o que eu fiz? Nem dei atenção, porque eu te conheço. Eu visto a sua camisa, eu sei quem você é. Agora aquele que está na dúvida, ele vai, ele não é tão amigo assim, porque o amigo conhece o amigo. O amigo é fiel ao amigo, ele sabe, ele sabe, ele sabe quem, os pontos fortes e os pontos fracos, ou seja, ele veste, ele joga no seu time, não é? E nós temos vários exemplos aqui, não é? De Levítico 19, Mateus 19, como Nexu falou, amar o próximo, como a ti mesmo. Pô, isso é vestir a camisa, não é? Essa palavra em grego, é a palavra filéus, é a palavra de Mateus, não é? Vós sois meus amigos, vós sois meus filéus. Ele não falou meus discípulos, meu amigo, é aquele que veste a camisa, é aquele que identifica, é aquele que ama de verdade. Então um amigo te ama, e essa palavra é muito forte, mas eu quero encerrar dizendo, que tem uma palavra mais forte do que Mereia, é a palavra Yadid, que vem do verbo Iedá, e agora eu vou ter que entrar numa área sexual, mas não podemos entender só como sexual. Lembra, e José conheceu Maria, a palavra Iedá, Iedá é uma palavra de amizade tão forte, tão forte, que você entrega o seu corpo totalmente. Quando fala, e Abraão reconheceu, ou conheceu Sara, é sexualmente, não é? Então aí, já é o amor, que esse amor aqui, ele já é aplicado em casamento, não é? Então no homem ou mulher, quando se casam, eles passam a ter. Agora, mesmo que você, fora do casamento, você pode ter o amor agapal. Esse amor agapal, é o amor de Coríntios 13. Ou seja, Yeshua usou esse termo, quando ele falou, vós sois meus amigos, equivalente a palavra ágape do grego, o amor agapal. Aí não foi o amor, amizade, compromisso, não é? Porque a palavra compromisso está em Merea. Quem é amigo tem compromisso. Por isso que eu falo, para um casamento, eles querem casar sem amizade, não funciona. Porque, como é que você vai casar com uma pessoa? Porque achou bonito? Porque gostou? Porque tem um salário bom? Não. Casamento, as quatro palavras para amizade, tem que se aplicar. E vai se consumar em Yadid. Yeshua usou essa palavra, que equivale ao amor agape. O amor agape é aquele que dá a sua vida, pelo próximo. É aquele que é uma só carne. Não é? Por isso, deixa pai e mãe una, o homem una a sua mulher, e seja com ela uma só carne. É sexualmente mesmo, não tem como. É uma entrega completa. Por isso que nós não podemos nos entregar sexualmente a ninguém. Entendeu? Primeiro que o mandamento do Senhor, não adulterarás. Nem o solteiro e nem o casado. A não ser dentro do casamento, quando isso aqui acontece algo divino. E aí, abra comigo para você ver. Coríntios 13. É fantástico isso. É fantástico. Diga, é fantástico. Olha, esse amor agape, é o amor que é sofredor. Coríntios 13, 4. Esse amor agape, você sofre para chuchu. Quando você ama, você sofre. Quem já sofreu para o amor? Pouca gente. O amor é sofredor. O amor sofre. O amor é benigno, ou seja, é sempre bondoso. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se soberbeste. Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita, nem suspeita mal. Agora, como é que me amam se suspeita o mal de mim e de você? Então, não ama coisa nenhuma. Se uma pessoa me ama e suspeita de mim, então não me ama. Está aqui. Esse amor agape, ele não suspeita. Ele não suspeita. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quero ver um casamento acabar com esse conceito de amor. Não acaba. O amor, tudo sofre. Ah, Rabino, vou embora, estou sofrendo demais. Por quê? Aí começa. Ah, porque meu marido. Falei, irmã, é oportunidade que Deus está te dando para você amá-lo. Porque o amor sofre. O amor não é só bênção, não é só luz, não é só coisas boas. O amor sofre. Não é? Mas o amor crê. Eu creio que a pessoa vai mudar. Eu tenho fé. O amor tem que ter fé na mudança do outro. Ele vai consertar. Ele vai me valorizar. Ele vai me amar. Ele vai ser paciente comigo. Eu creio na mudança dele. O amor tudo espera. Quem sabe esperar, se alegra. Quem não sabe esperar, entristece no momento. Eu quero chegar ainda na minha vida, de não me entristecer com o momento, porque a minha esperança fala mais alto. E quem espera, é porque tem fé. Porque a fé é para frente. A fé não é para trás. E quem tem fé, espera. E quem tem espera, se alegra. Diz a palavra do Senhor. Eu acordei com essa palavra hoje de manhã. Aquele seja forte na fé e se alegre na esperança. Alegre na esperança. De eu ter uma esperança, eu já me sinto alegre. Gente, isso salva você da depressão. E o amor, tudo suporta. Eu fui olhar no grego, o que era isso? A palavra betestatai. Sabe o que é? Carregar no colo até que o outro mude. Por isso que a mãe suporta o filho. Dá de mamar, ela tem que pôr no colo. O menino não mama em pé. E se mama em pé, a mãe desmama. Não é assim? Aconteceu isso com você? Cabocrim cresceu. Ah, mamãe, quero mamar. Já tem dente, bicho. Vai embora. Aqui é só para os banguelos. E quando ela não sabe andar. Por isso que a criança... Você viu que a lei de Deus é perfeita? A mãe só dá a amamentar quando o bebê não anda. Começou a andar, a mãe já tira. E tem que tirar. Tem que tirar. Porque suportar é carregar. Então, no casamento, na amizade, o verdadeiro amigo, aplica no verdadeiro amigo. Eu estou pegando a Bíblia. O verdadeiro amigo sofre pelo outro. Crê no outro. Eu creio que você vai mudar. Eu creio que você vai tirar essa ideia fixa sua. Eu creio que você vai ser liberto. Eu creio que você vai largar o vício. Eu creio que você vai mudar de vida. É ou não é? Mas também eu espero. Porque se eu creio, eu espero. Se tem fé, tem que ter esperança. A fé não vem sozinha. A fé vem sempre com a esperança. Fé sem esperança não é a fé. É presente. Fé é futuro. Então, tem que ter esperança. Esperança do reino dos céus. Esperança que a sua vai voltar. Esperança que você vai ser arrebatado. Não é verdade? E tudo suporta. Isso é algo divino. Não é? Isso é algo divino realmente. E agora, para encerrar mesmo, vamos começar então. Então, Jó orava pelos seus amigos. Jó 42, 10. Um amigo, daqueles quatro palavras, aí você vai ver. Seus amigos, se tem todas essas quatro palavras lá na sua amizade. Se tiver, amigo verdadeiro. E se não tiver, está caminhando para uma amizade boa, não é? Jó orava pelos seus amigos. Provérbio 17 diz, em todo o tempo, amo o amigo. Amo o amigo. A palavra meréia. Amo o meréia. É aquele que veste a sua camisa. É aquilo que você pode confiar. Esse é o seu amigo. Ele é o seu sucesso. Provérbio 18, 24. Ah, amigo mais chegado que o irmão. Não é verdade? Eu tenho vivido essa palavra. Tem amigos que é mais chegado que o meu irmão de sangue. Muito mais. Muito mais. Não pode nem comparar. Então, a gente vai ver que irmão de sangue não é tudo na vida. Porque ele não é seu amigo. Ele tem o sangue, mas não tem a... Não casa. Não põe o jugo junto com o seu. Não é? Ele não te ama. Amigo não abandona o seu amigo. Um amigo não abandona o outro, não. Estou com você. Abre e não abre. Estou com você. Vista a sua camisa. Irmão, é muito difícil essa amizade. Não é? Não é verdade? Você precisa fazer um propósito diante de Deus de conseguir bons amigos. Então, como você vai conseguir bons amigos? Faça amizade. Ofereça-se. Seja humilde. Aceite o seu amigo como ele é. Haja para que ele confie mais em você. Confiança não é algo que se compra. Algo que se conquista. Não é verdade? Como os nossos casamentos são incompletos. Como as nossas amizades são incompletas. Ele não consegue aplicar. Não é? Não é verdade? Estou falando de maneira geral. É claro que tem gente que são muito bem casados, que esses princípios de conquistar bons amigos. Não é? E eu te falo que permanecer casado é conquistar. Conquistar a cada dia. Conquistar amigos. Não é? Mas como conquistar amigos? Aí eu vou me basear em Dale Carnegie. Tá? Eu não copiei dele. Eu me baseei nele. Tá bom? Eu vou falar metade é meu, metade é dele. Agora eu não sei quem, que eu já li isso há muitos anos. E eu tinha anotado nos meus alfarrábios. Mas eu me lembro. Ele dizia, isso aqui é dele, eu me lembro. Comece uma amizade de maneira amistosa. Anota isso, meu irmão. Isso aí, isso foi escrito em 1936. Seu pai nem era nascido. Talvez só o seu avô. Ele já escrevia isso. O Dale Carnegie. Comece uma amizade de maneira amistosa. Não comece amizade interesseira porque ele tem conta bancária, porque ele tem um carro novo, não. Porque ele tem posto, porque ele é chefe, não. Comece uma amizade amistosa. Às vezes ele vai ser mais do que você, você vai ser mais do que ele. Não sei. Então tem que ter uma certa amistosidade. Desperte o desejo de um verdadeiro. Desperte um desejo verdadeiro na outra pessoa. Você vai começar a relacionar. Desperte nele um desejo que ele passa a depender de você e você dele. Isso é uma coisa que conquista. É uma coisa que você tem que conversar. Tem que comer muita pizza junto, vamos dizer assim. Não é? Está certo? Não critique, não condene e não murmura. Porque você quer um amigo, então não critique ele. Já foi chegando. Não é assim não. Não é? Critica pelo time de futebol, critica pela fé. Então você nunca vai fazer uma amizade. Às vezes tem uma amizade boa que ainda não lhe chegou. Porque você é intolerante. Você critica todo mundo. Então não critique no primeiro contato. Não condene e nem murmure. Você vai fazer uma amizade, sabe quem eu sou? Olha, minha vida está uma porcaria. Eu não dei certo nisso, não dei certo nisso. Vai falando todas as mágoas, vai falando todos os passados. Não é verdade? Olha, às vezes umas pessoas vêm para mim e falam, Rabino, eu vou te contar a minha história. Eu falo, irmã, tem certeza que eu tenho que saber a sua história? Porque começa em 1936, quando eu falei, ah, eu vou ter que ouvir até o 2016. Vai contar tudo o que não serve, tudo o que murmurou. Ih, meu casamento, não queria casar, minha mãe forçou. Ai, às vezes você tem que ouvir isso. Mas de preferência, não vá. Não vá. Conquiste a pessoa. Gente, entre nós aqui, falando baixinho para ninguém, tem que ser um pouquinho mais inteligente para fazer amizade. Não chega falando os seus defeitos de cara, não. Eu não falo que sou americano de primeiro papo. Porque se eu falar o cara, ih, pô, América, não, mas que coisa, você é um débito mental, você não tem raciocínio, você não entende futebol. Ele não sabe por que eu sou americano. Então, não guarde, não jogue o ouro assim, não. Então, guarde, olha o que ele vai falar. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, mostre interesse. Tome iniciativa de ter interesse. Que dia que nós podemos encontrar? Eu gostei do papo. Vou encontrar mais vezes. Você começa uma amizade. Essa amizade pode ser a sua salvação. Deus põe gente na sua vida para te aperfeiçoar. Trate uma pessoa pelo nome. Ô, bicho, ô, sou. Não, não é sou. Tem que saber o nome. Eu tenho uma certa dificuldade, quando vocês eram 100 pessoas, sabiam o nome das crianças. Agora, fico acertando, não é? Às vezes, a gente passa umas vergonhas aí, que estou querendo lembrar o nome, e não some. Não tem muita convivência, mas você vai fazer uma amizade? Trate a pessoa pelo nome, não é? Faça uma pessoa sentir-se importante. Você começou a ver a pessoa, viu que a pessoa tem muita fraqueza? Mostre os pontos positivos dela. Olha, te admiro nisso. Gostei disso que você me contou. Gostei desse testemunho. Não sai queimando o filme, não. Ah, Rabin, ninguém gosta de mim. Mas olha o dedo duro que você é. Você só sabe julgar e condenar se não tem a sua fé. Não é verdade? Não é verdade? Então, nós temos que ser um pouquinho mais inteligentes. Seja bom ouvinte e pouco falante. Isso é uma coisa que eu tento seguir, que eu sou muito falante. Eu me conheço, eu sou falante. Sou um grilo falante. Mas é difícil para mim ouvir. Não é? E sou impaciente. Então, tem que trabalhar com impaciência e com fala demais. Mas depois, a Bíblia fala que até um tolo, se fica calado, passa por sábio. Não é? Então, ouça. Não sai falando, não. Ah, Rabin, vou te contar como é que eu fiquei viúvo. Não, irmão, hoje não. Não conta isso, não. Espera aí. Eu preciso saber hoje. Então, eu quero ouvir valores dela. Eu quero ouvir outras coisas. Também serve para homem, não é? Então, vai falar. Ô, gente, os crentes estão sofrendo de falação. Está falando demais. Para, não para de falar. Para, 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 para. Não para de falar. Você não é obrigado a falar. Fale de coisas que despertem interesse na outra pessoa. Para que você tem que falar de você? Fala das coisas que ela te interessa, porque aí vai dar uma empatia. O que é uma empatia? Empate de simpatia. Se não, você fica antipático, a outra te acha antipático também. A única maneira de ganhar uma discussão é saindo dela, evitando-a. Você já viu que a gente vai fazer uma amizade e começa a discutir? Agora, eu estava na minha dentista ontem, ela falou assim, o Rabino, eu sei que o senhor é Rabino. Qual a opinião sua do PT? Falei, não quero falar. Porque se eu fosse falar, eu ia perder a amizade com essa dentista. Talvez você esteja me vendo até agora, que eu falei, olha, tem uma TV lá, você vai lá. Se você quiser, não é nada sensacional, não, mas olha, quer dizer, eu despertei na pessoa o quê? Interesse. Falei, olha, se você quiser saber a minha opinião, tem uma palavra aí que eu gravei, entrando na crise e como sair dela, tá bom? Você vai assistir essa palavra lá. Entrando na crise e como sair dela, você vai ver. Eu já editei, eu já estava em 3 mil contatos, já editei quantas vezes, Renan? Quatro. Porque aí eu assisto a palavra de novo, não, essa palavra foi muito brava, essa palavra aqui não pode, essa palavra aqui eu vou ser processado. Já editei quatro vezes. Agora, agora, reeditou hoje de novo, fui checar agora, já estava, em uma hora já estava com 182 acessos, em uma hora que ela foi para o ar. Então, as pessoas estão ansiosas. E eu falei com a minha dentista, se você quiser, se você quiser saber o que eu penso do governo, mas também da oposição, é isso que eu quero saber, porque lá em casa, agora já não está indo almoçar junto, porque um é PT, o outro é oposição, e meu pai está preocupado, porque nós estamos brigando entre irmãos, e está brigando, e dá briga. Então, como é que você vai sair de uma discussão? É não entrar nela. Então, sai fora, para que eu ia me queimar com a minha dentista? Ah, eu vou falar do que eu acho do PT. Não fala, não. Você vai perder a amizade. Não é? Pode perder. Respeite a opinião do outro, evite dizer, você está errado. Você já viu isso, que nós somos muito ignorantes? Vai falando, não concordo, você está errado. Perdeu a amizade. Perdeu a amizade. Como é que você pode falar de uma maneira inteligente, para ganhar um amigo, em vez de você falar com ele que ele está errado, o que você pode falar? Ao invés disso, faça a pergunta. Eu não creio no céu. Você crê em quê? Você não crê. Aí você pode falar aqui, eu não creio no céu, então você vai para o inferno. Aí você já pôs o cara errado. E você crê em crer. Aí eu não crê em nada. E para morrer, morreu para o céu, acabou? Eu falei, acabou. Aí você fala com ele, bom, acabou. Então não existe nada depois da morte? Não, não existe. Aí eu falo com ele, mas vamos supor que exista. Se a Bíblia fala que aquele crê terá a vida eterna, eu creio. Então se eu morrer, eu sei que eu vou ter a vida eterna. Se não tiver, não perdi nada. Mas também não ganhei nada. Mas se for verdade, eu ganho tudo, você perde tudo. Olha aí. Então é uma maneira mais, mais, diria, de habilidade para manter uma amizade. Senão você vai brigar no primeiro. Se errar, isso aqui é meu, né? Essas coisas que são minhas. Se errar, peça perdão e conserte, assuma o erro. Quantas vezes um amigo fala, errei. Errei, me desculpe, né? Errei, vou consertar, isso aí não podia ser. Não foi bom, não é? Não foi bem. Às vezes, olha, eu já perdi amigos, viu? Já perdi amigos, já perdi funcionários. Funcionários, perdi funcionários por causa disso. Porque a pessoa não sabe falar que errou, não sabe falar que errou, e não aceita erro. Então não tem jeito de conversar. A pessoa erra e não aceita o erro. Não é verdade? Vamos lá. Às vezes, para manter uma amizade, deixa a pessoa pensar que a ideia é dela, e não sua. Isso eu via com a minha mãe. Minha mãe, para não brigar com o meu pai, muitas vezes, ela falava assim, ó, nós estamos querendo convencer o seu pai. Mas não fala para ele, não, o que vai dizer o não. Então nós vamos deixar com a ideia dele. Nós tínhamos que vender o peixe, para ele entender, para ele tomar a decisão, mas nós já tínhamos tomado há muito tempo. Mas isso era uma maneira inteligente que a minha mãe fazia, para que ela ficasse debaixo da autoridade do marido, porque ela fala, não concordo, já passou por cima. Gente, tem muitas mulheres que precisam aprender esses truques. São truques, são coisas que conquistam a amizade e deixam o problema para mais tarde. Senão o seu casamento vai ficar intragável. Então deixa ele pensar que a ideia é sua. No início da minha carreira, eu não fazia isso, não. Mas depois eu vi que eu podia incentivar o funcionário a pensar. Eu faço isso até hoje. Às vezes eu dou as letras e falo um monte de equação. Eu estou careca de saber qual que é a equação, onde é que vai chegar, mas eu tenho que deixar para o cara experimentar para achar que ele se sentiu importante, que ele colaborou com a ideia. Deixa a ideia ser dele, qual é o problema? Mas eu prefiro dar a ideia para ele, e ele ganhar, sair vencedor e eu falar, você foi muito importante, você conseguiu essa decisão. Tomem, tente ver as coisas sob o ponto de vista da outra pessoa. Não quer dizer que você vai pegar a opinião dela, entendeu? Mas tente ver. Eu fico pensando assim, se eu fosse atleticano, se eu fosse cruzeirense, eu quero me ver no lugar do outro. Não é? Se eu fosse assim, Irmãos, vou lhe falar, nós temos que melhorar de vida. Os crentes precisam ser mais amigos uns dos outros. Porque, olha, restaure a vida, restaure a alma, porque os crentes estão ficando intragáveis com as suas doutrinas, com as suas opiniões, com as suas posições radicais. Aí você vai para a religião do governo, o que é religião, não é? Porque esse governo tem um partido aí que é religião. Para mim tem hino, tem roupa de cores, todo mundo igual. A cor tem que ser igual, a barba tem que ser igual, o hino. Tem o dízimo, que dá para o partido. Ai, que religião. Ai, eu não estou aguentando mais nada desse negócio, de igreja, partido. Minha igreja é melhor que a sua. Ai, que coisa horrorosa. Que falta de espiritualidade. Então, tentar ver sobre o ponto de vista de outro. Seja simpático e empático, mas nunca antipático. Tente ser simpático, se vai falar, se vai ofender, não fale. Decorda ao peixe. Você fisgou uma amizade? Olha, encerrando, fisgou a amizade? Não puxa a linha, não. Dá corda. Fisga. Ele está fisgado. Ganha a simpatia dele, ganha a confiança dele. É assim que eu estou fazendo com judeus. Parte do sucesso que eu estou tendo, tomara que essa fita não caia na mão deles, mas, é da linha. quinta-feira um falou lá, na nossa cerimônia. Eu gosto de você, porque você nunca pregou para mim. Eu falei, nem vou pregar. Mas ele está sempre conosco. Faz atividade, ele vem. Entendeu? Porque eu dou linha. Mas se você puxa a manivela, bateu a manivela, trouxe aqui, ele já está sob o seu controle. Deixe ele pensar que ele não está controlado. Está entendendo? Quem está entendendo? Dá linha. Diga para o seu vizinho, dá linha. Agora, eu fico brincando aí com certa gente que está olhando para mim aí, encostado na parede, elogiei. Não fica sem elogiar, não. Elogie a sua mulher. Elogie seu amigo. Não é ser falso, é eu vou elogiar para fazer média, não. Elogie quando precisa, não é? Está certo? Elogie. Quem tem mulher bonita, elogie. Senão os outros vão elogiar mais que você. Brincadeira. Elogie quando possível, sendo prestativo. Não é verdade? Eu gosto de ver pessoas prestativas. Vive se oferecendo. Mas isso conquista a gente. Né? Vive se oferecendo. Né, sombra? Vive se oferecendo. O que eu posso fazer? Eu troco a lâmpada da sua casa. Né? Eu faço isso. Eu varro o seu carro. Eu faço isso. Tudo bem. Eu fico, cada dia eu fico mais sensibilizado com essas pessoas que querem servir, ajudar, ser úteis, não é? E para encerrar, testemunhe sua fé e seus princípios. Eu acho que aqui é o segredo, tá? Eu também não quero ter amizade sem testemunhar a minha fé e meus princípios, tá certo? Ah, mas é meu chefe. Mantenha amizade de chefe. Mas amizade de amigo no hebraico, das quatro palavras? Não. Eu não vou colocar em julgo desigual. Eu vou viver e não abro mão dos meus princípios da minha fé. E finalmente, seja realmente um amigo leal e sincero. Jogue limpo. Jogue limpo. Jogue limpo. Conquiste o seu amigo. Saiba na vida dele aquilo que deixa ele nervoso. Para que que você provoca? Se ele já é fraco naquela área, deixa ele ser forte. Como é que você colabora com ele ser forte? É não tocando na ferida dele. Ou se tocar, toque com parábolas. Olha, conheço um cara. Conheço uma mulher que agiu assim, assim, assado. O que que você acha? Como é que você agiria? É ela. Estou querendo falar para ela. E dou a decisão para ela que você ficaria junto ou separado dessa pessoa. Gente, seja carismático. Às vezes as pessoas apaixonam com a gente. Confesso. Mas às vezes é eu que me apaixono com as pessoas também. Por quê? Porque é uma amizade leal. Eu não quero levar para o lado a paixão carnal. Não estou falando dessa paixão, não. Mas estou falando daquela paixão de Eclesiastes. Que fala que o amor é mais forte que a morte. Então ele fala que a paixão ali, fala paixão. A paixão é mais forte que a morte. Mas paixão no sentido de estar obstinado. De ter aquilo. Por exemplo, o meu ministério, eu sou obstinado por ele. A minha profissão, fui obstinado por ela. Eu queria ser o melhor engenheiro da empresa. Isso me deu um cargo de diretoria. Mas não foi Deus que foi bom. Assim, eu vou atribuir a milagre. Não. Eu lutei e Deus abriu as portas. Quantas vezes o alemão falava não. Eu falei, não, eu não posso discutir com ele. Porque está numa posição de chefia. Ele tem que entender o meu lado. É uma arte de conviver. Então hoje eu encerro dizendo. A Bíblia é rica na arte de fazer amigos e conquistar amigos. E aí vale o jogo honesto e leal. De ser sincero, de ser carismático, de ser simpático. De entregar, de abrir o seu coração até onde você pode. Você vai ganhar grandes e verdadeiras amizades. Amém? Aplausos 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 Tchau, tchau.